Música Tá com saudade de batalhas incríveis entre monstros e robôs gigantes? Então se prepara que na Anime Night Cinemark terá Mazinger Z Infinity, o último filme de um dos mais tradicionais mechas do universo dos animes. Dia 7 de junho está chegando, então deixa anotado na sua agenda e consulte a programação no site da rede. Cliente Cinemark Mania tem 50% de desconto. Fala pessoal, começando mais um Senpai TV e comigo aqui na bancada, de novo, você sabe né? O Jeff caiu e a gente continua com uma presença ilustre de convidados. Hoje a gente tem bastante convidado também, aliás a gente vai ter muitos convidados semana inteira. Vai, opa! É, Anderson que todo mundo já conhece, a gente tá com o Fábio Garcia, desculpa, do Mais 8 mil. A gente também tá com o Fernando que é tradutor de mangás, muito influente no mercado. Criador digital e a Priscila Garnico, do Jovem Nerd. Hoje o assunto é um pouco mais de boas. Tô sentindo uma tensão aqui, não sei porquê. A gente tem uma história, né? Agora a gente tem um histórico aí. Mas fala pra eles qual é o seu nome. Na verdade eu acho que nem é tão menos polêmico. Eu acho que é uma coisa que eu acho que todo mundo concorda. Ah, é verdade. A gente vai falar, né? Será que a criatividade da Shonen Jump tá acabando? Acho que seria mais uma questão de a gente não ter um próximo carro-chefe. O que vocês acham? Assim, a gente tá com um hiato aí na Jump, com um One Piece segurando as pontas da galera, um Hunter que vem de vez em quando. É, o Boku no Hero ali correndo. E o Boku no Hero sempre, muito popular no mundo inteiro. Haikyuu, Haikyuu. Haikyuu. Você esqueceu Black Clover. Black Clover. Black Clover. Mas o Black Clover ainda tá um pouco controverso. É, então, é tipo o Black Clover é o lance mais sintomático disso que vocês falaram. Eu tava explicando pra alguém, não sei quem. O conceito de Black Clover é... Eu falei assim, ó, seguinte, você vai adivinhar como é que é, tá? Tá bom. Mundo de magia, tá. Qual é o lance do personagem? Ele não usa magia. E onde ele quer ir? É, eu quero ir pra academia de magia. E o que ele quer ser? É, mago. Ei, mago. Ei, mago. Ei, mago. Ei, mago. Cara! Ei, galera. Eu não sei se é porque a gente tá velho. Não é. Eu acho que não. Porque querendo ou não, a Jump é uma revista pra adolescente. O Black Clover, ele é o Naruto, ele é o Bleach, ele é com uma skin diferente, cara. Sim. Tipo, é basicamente, mas a Jump foi isso a vida toda. Solve um título ou outro. Não era tão exagerado assim. O Black Clover parece que a Jump fez um programa de computador com templates de histórias. Isso é uma ia. É, é. É, é. Espera aí, vamos ver o que funciona nesse mangá, nesse mangá, nesse mangá, nesse mangá. Opa. É, tipo, ele é um quadro de tudo que é clichê. É tipo Mulher Nota Mil na Jump. Sim, sim. É história, não é? Exatamente. Que tipo, mas se você voltar... O Black Clover é uma Mulher Nota Mil dos mangás. Ele falou, não é? Ele falou. Mas a gente voltar e pegar, realmente, colocar ainda mesmo, você tem um Hokuto no Ken lá nos anos 80, que influenciou um pouco, sei lá, o Dragon Ball, que teve a sua própria origem, Não, os mangás da era de ouro da Jump, é tipo, é a fonte, a galera bebe dali até hoje. Isso, e aí a gente teve o Cavaleiros de Odia com 86, 87, sei lá, e aí a gente teve o Yu Yu em 90, que era a mesma fórmula, e aí a gente... Mas já era um twist, sabe? Já era um... Eu concordo, eu concordo. Eu nunca tinha algum elemento, né? Já tinha alguns elementos. É, tipo, Cavaleiros, Lanzas e Armadura, legal. Yu Yu era mais urbano, mais mistério, legal. É, quando chegou em 92, Zlandunk. Zlandunk, esporte. Esporte, exatamente. É, Capitão Tsubasa, que é esporte, mas era meio diferente. Sim, sim. Até, tipo... Mas aí você vai pro One Piece, pirata. Você vai pra Naruto, ninja, você vai... É. É. Bleach. Bleach. Shinigamis. Sim. Espíritos. 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 E hoje, é, a impressão que eu tenho, acho que todo mundo tem aqui, é nítida de que ainda faltam carros-chefes pra Jumpy voltar a ser o que ela era. Não sei. Mas é culpa da própria Jumpy. Sim. Porque eu acho que o pessoal de hoje é um pouco imediatista demais. Eles não dão tempo da história se firmar. E a própria revista não dá tempo para a história se firmar. Às vezes eu imagino que o autor chega lá, então, tem uma história muito boa, a narrativa vai ser dessa forma. Aí, sei lá, nos oito primeiros capítulos já não vai bem, acelera, sabe, volta mais coisa aí. E o contrário também acontece. Tipo, ó, tem essa história aqui que vai ser da hora. Dá uma estendidinha aí. Dá uma esticada. Vai, por favor. Mas eu acho que isso tem muito a ver também com o fato de que eles perderam tanto o Naruto quanto o Bleach, né? Assim, perderam entre aspas. Ainda que o Bleach já tá vacinado. É, então. Mas mesmo assim, ele ainda era uma potência, né? E aí fica nesse desejo de querer arranjar um substituto muito rápido. E aí é isso que desanda o negócio todo. E na verdade isso é uma outra questão que eu queria falar também, porque... Não sei se vocês perceberam que, acho que da metade do ano passado pra cá, começou a aparecer uma porrada de séries. Mas é três, quatro, cinco séries novas todo mês, assim. E aí dá duas, três semanas... Cancela. Elas cancelam. Que é a coisa que o Fábio disse, o imediatismo da galera e o próprio sistema da Jump lá no Japão, que funciona à base de você enviar o seu certificado, não, o seu canhotinho da revista, dizendo qual a série que você gosta, qual a série que você não gosta pra lá, e eles olharem semana a semana. Até o Tokyo lá, né? Exatamente. E isso é um negócio que assassina muitos roteiristas que poderiam se dar bem. Mas o meu ponto é que, acho que nesse tempo todo que eu tô nesse mercado de anime e que eu acompanho esse negócio, eu nunca vi uma época em que estreavam tantas histórias novas, tantos one shots, tantos mangás, e acabavam tão rápido assim, cara. Esse é um ponto que, na verdade, você não reparou, na verdade, porque isso acontece há muito tempo. Não, acontecia, mas não com essa quantidade. Não, não, sim, com a mesma quantidade. Ah, não acho, cara. É um negócio muito simples de você olhar, porque em anos, em épocas separadas, você pega os anos 90, você teve um monte de coisa boa. Você teve Kenshin, você teve o começo de One Piece, você teve Yu Yu inteiro, mas você teve anos ali, pedacinhos de anos que você não tinha nada, você não encontrava nada. Por exemplo, eu trouxe essa Jump aqui, que ela é de três meses antes de Butsuzone estrear. De Butsuzone, você para de me atrapalhar. De One Piece estrear, você tinha uma Jump sendo lançada com one shots aparecendo e que, por exemplo, o Butsuzone rendeu três edições encadernadas, 14, 15 capítulos. Sim. Ou seja, é uma dessas séries novas que você está dizendo que não se formou. Mas meses seguintes, meses depois, apareceu um One Piece. No ano seguinte, você já tinha um Shaman King. E no outro ano, que é do mesmo autor, inclusive, e no outro ano, você já tinha um Naruto. Talvez a gente tenha que esperar um pouco. Talvez ela já exista se a gente tem que esperar um pouco. Exatamente. E essa é a minha pergunta para ficar próximo bloco. Por que será, então, que essas novas séries não conseguem se firmar? Ícones de gerações da Shonen Jump A revista japonesa Shonen Jump sempre serviu como base de referência para o Ocidente com obras que marcaram gerações. Na década de 80, apesar do iminente sucesso de Dragon Ball, Rokuto no Kenjito os paradigmas de uma geração com muito sangue, violência e homens que choravam por seus amores perdidos. E logo menos ele será publicado no Brasil. Olha que legal! Slumdunk mostrou aos japoneses na década de 90 que mangás de esportes podem ser mais que campeonatos entre escolas. Hanamichi Sakuragi e Kaede Rukawa precisaram deixar as diferenças de lado e unir seus corações ao lado dos seus companheiros de time de Shouhoku, em busca de algo além da vitória. O folclore japonês do Shinigamis, o conceito das almas das espadas do Kendo e a ligação com seus usuários são a base de Bleach, do início dos anos 2000. A obra de Kubo Taito pode não ter o final que merecia, mas garantiu seu lugar como um dos mais influentes daquela década. Do analógico para o digital, temos o sucesso de Luan Punchman destronando grandes obras em nossa atual década. Será que ele aguenta o tranco até o fim? A gente deixou no ar aqui uma pergunta para os participantes todos aqui. Por que vocês acham que essas séries começam, terminam, terminam tão rápido? Está faltando alguma coisa? Está faltando o Tumpeu na série? O quê? É, o Tumpeu. O Tumpeu. O Tumpeu. Ai, meu Deus. O Tumpeu. É, o Tumpeu. Hoje ele está espiado. Hoje está demais, mano. Eu acho que, na verdade, desde sempre eu acho isso. A Jumpe, ela não tende a se focar muito no mercado internacional. Quer dizer, hoje ela deve estar com o olhão muito mais aberto, ainda mais porque ela tem filiais em outros países e tal. Mas, no geral, as primeiras obras, sempre que antes de emplacar no mundo, elas precisam emplacar no Japão. Então, eu acho que a Jumpe, ela olha muito mais para o mercado interno dela, que consegue vender tanto quanto o mercado mundial, só dentro do paizinho daquela arquipélago minúscula ali, e tem séries, sim, que já estão há bastante tempo no mercado e a gente não tem afinidade, conhecimento ou vontade mesmo de ler. Por exemplo, o Hinomaru Zumo, que é um mangá de sumô de esporte, que está na Jumpe há cinco anos e está fazendo um mega sucesso. Ou o Dr. Stone, né? É um absurdo. O Dr. Stone, que estreou agora também. O Dr. Stone não viu. E tem alguma coisa, tem Haikyuu também, tem muito mangá de esporte na Jumpe atualmente. A gente, inclusive, tem o mangá digital, o One Punch Man, que está sendo o mangá de exportação hoje, né? É um mangá que todo mundo está indo atrás. É verdade. E é um mangá feito na Jumpe virtual, não está nem encadernado. E não esquece do Yakusoko no Neverland, que provavelmente é o próximo a ser adaptado em anime. É, o promised land, né? Que é o dos caras do Death Note, né? Que é junto com o Hinomaru, que é o próximo que já deve estrear aí, acho que em junho. Exatamente. Mas tem uma parada que eu também tenho percebido bastante aqui, autores que faziam coisas antigas, mesmo, por exemplo, o cara do Kishin, o cara do Nura no Mago, você vê que eles estão tentando emplacar coisas novas. Se citaram o The Promised Neverland, eu acho que esse é mais sorte que deu certo. Porque, sei lá, eu imagino que o autor tinha toda a história na cabeça, ele chegou para o editor e falou, olha, tem toda essa história na cabeça, eu vou fazer. E aí o editor comprou a ideia, sabe? Porque eu não consigo imaginar o The Promised Neverland funcionando com o carinho descrevendo à medida que vai rolando os capítulos e improvisando. Porque ele acredita no potencial do cara. Mas eu acho que tem muito a ver também com o pedigree já do cara também, né? Com o background do cara, né? Todo o trampo que ele já fez antes, todo o sucesso que ele alcançou com o Death Note, eles vão apostar nos autores que já fizeram alguma coisa, que nem a one-shot nova do autor de Naruto, por exemplo, eles vão querer apostar nessas coisas que já deram certo uma vez, né? E que podem funcionar, né? E que podem dar certo de novo. E que podem dar certo de novo. E o próprio Kuro... Que não vai ser mais manchote, né, também. Hã? Do Naruto, o autor do Naruto não vai ser mais manchote. Não, não, vai ser uma série. E uma outra coisa que eu até comentava, será que a gente não tá perto demais, apesar de algumas séries como o Naruto Verde, né, o Boku no Gigatomini, será que a gente não tá perto demais pra julgar se ele tem o impacto ou não de uma One Piece? É, exatamente. Tipo, a gente precisa de um distanciamento histórico, talvez, tipo... A gente precisa de talvez uns 10 anos. Talvez, entendeu? Porque eu não sei, pensando agora, eu não sei calcular, quanto tempo One Piece levou pra se tornar o fenômeno que ele é hoje? É... Eu não sei, eu realmente não sei. Pensando agora, eu não consigo pensar. Eu tenho uma teoria sobre One Piece, eu acho que a humanidade vai acabar, aí 102 anos depois One Piece talvez acabe. É possível. Igual Hunter vs Hunter. Não, mas Hunter vs Hunter era por causa do hiato. Eu não acredito no final de One Piece, eu ainda acredito que o Oda vai voltar com outra série que vai fazer mais sucesso ainda. Nossa! Eu acho que não tem outra. Eu torço por... Acredito em você, cara. Eu acho que ele nunca mais desenha na vida depois que acabar One Piece, cara. E eu não desenharia, sendo muito sincero. Eu falei, não, eu já desenhei tudo que eu tinha que desenhar na minha vida, doente. Faz que nem o Shimoto, coloca tudo na mão de outra pessoa que desenha igual e faz aí, cara. E eu só vou ganhar em cima. É isso aí. Eu acho que eu faço uma vez quando eu quero e vou jogar Dragon Quest. Sim. Pode ser também. Que é uma boa também, né? Mas é, o sucesso, você tem toda razão, o sucesso de One Piece, do jeito que ele é hoje, demorou um tanto aí pra... E eu acho que uma obra hoje em dia demoraria mais. Porque é mais obras, tudo muito mais rápido... Todo mundo mais exigente. Todo mundo mais exigente. A concorrência tava muito complicada. Exato. Que era a exigência da Shonen Jump, não foi parar lá na Kodanshi agora? Sim. Tá desenhando a Magazine agora? Tipo, os critérios de avaliação, talvez hoje em dia tenham que ser um pouco diferentes pra medir esse sucesso. É isso que você falou, é verdade. Mesmo o Naruto, que depois do jeito que explodiu, ele demorou um pouco pra engrenar, né, cara? Não, demora um pouco. É, demorou... E na época era, tipo, Naruto. É. One Piece. Tipo, era... Parece que... O Bleach também, né, cara? Tem a impressão de que era mais fácil, talvez, chegar nesse grau do Sassen. Talvez. Posso ter enganado também. Inclusive, eu acho que se Dragon Ball começasse a sair hoje, não ia conseguir chegar tão longe. As pessoas deviam ter paciência. Tem o próprio exemplo do Super aí. É verdade. Sassen deu publicado, não pelo Toriyama, mas... É, também, né? Porque ele é o roteirista, né? É. Mas nesse formato. Talvez, isso é uma coisa muito fora de mão, assim, pra gente ver. Mas são as atuais leis trabalhistas, né? Se hoje o mangaka japonês pode ser escravizado, que nem ele era, nos anos 80. E publicar tanto material que nem ele publicava na época. Mudou, mudou as vezes, ó. Hoje eu acho que mudou um pouquinho. A galera tá muito mais de boa. A gente falou sobre isso até no programa sobre... É... Remakes e coisas e tal. Um tempo atrás. Sim. Que é muito cruel o trabalho de ser mangaka no Japão. Nossa Senhora. Muitos curtos, muito trabalho. É, tipo, galera... Um desgaste. Um desgaste real mesmo. Você quer ser famoso? Eu tava lendo esses dias atrás que One Piece teve uma... Teve o final de arco, né? Teve o final do Holy Cake Island. E iam dar uma capa especial e um pôster dentro da próxima edição. Que ia começar a reverie, que é o arco novo e tal. E os caras resolveram dar só uma capa pra não sobrecarregar o Oda. Pra ele ter que desenhar um pôster e tudo mais. Então, tipo... É. Os próprios editores meio que parecem que já tão pensando um pouquinho mais. É, o bobo é cruel demais. É, com certeza. Mas é isso aí. Vamos deixar pro pessoal decidir aí quem que é o próximo sucessor do legado da Shonen Jump. Fala pra gente nos comentários quem você acha que vai suceder One Piece, Naruto, o Bleach. Não deixe de conferir o SenpaiTV nas redes sociais. E não se esqueça que logo depois do Dragon Ball Z, esse programa vai estar ao ar lá no nosso canal no YouTube. Beleza? Por hoje é só. E até o próximo programa.